Olá, sou Tati Kiki e vamos agora de novo aqui e desta vez tentem adivinhar o que está aqui. É um jacaré. E agora vamos lá. O bonequinho vai entrar no barbo e vamos entrar. Eu já entrei. Mas espera porquê? Já entrei. No fundo do maio. No fundo do maio estava um jacaré. Isso nós já sabíamos. Já te esqueceste. Ok. Eu já garei a cor aqui. A minha âncora. Ele está a mudar a minha âncora. Eu estou a ser puxado para baixo. Ativar o nosso submarino. Ativar o nosso submarino. Ou não. Eu se tirei na frente. Eu vejo com menos. Está ali em cima. Eu vejo ele para cima. Vai tomar-nos. Ah, me dá-lo. Ai, só me roga para mim espinho espinho. Veja quanta vida ele tem. Ativar o nosso submarino. Eu acho que você tem que perceber debaixo de água. Trinta e sete. desculpe de água. Eu estou a tentar ir com o fundo do maio, até claro. Aixa... Podes dar mais? Está mais resistente. Ai a minha perna. Ele deu sapatas e sapatas e nunca conseguiu. Super moto para o marido. Confira que o vídeo tem. Pode que vocês não perceberem um baixo de água. Sente. Ativar o modo submarino espinhos. Quer dizer, tem tominha contante. Quero ver quanta vida eu tenho. Zero vírgula quatro. Super soco, mega ultra, mega pequenino. Um vírgula dois. Zero vírgula um. Pode ir. Show, show. Eu vou tocar. Oh não. Eu vou tocar. Não percebeu o que eu estava a dizer. Ok. Agora. Boa sorte. Eu acho que nós. Eu nem quero imaginar o que vem por aí, mas... Tchau. Tchau. E aí